bom galera que sejam todos bem vindos né como sempre obrigado a todos por estar se inscrevendo mas pessoal não esquece de se inscrever e ativar o sininho né o sininho de notificações para quando chegar vídeo novo se vocês tá por dentro de alguns detalhes às vezes eu deixo de botar num vídeo e bota no outro é assiste os vídeos sempre que às vezes no meio do vídeo é duas dicas sempre duas dicas que dá para fazer no dia a dia que dá para ser resolvido às vezes atendo atendo muito o telefonema de colegas de estradeira aí que estão na estrada às vezes consigo resolver os problemas dele só em ele vai dizendo algumas coisas a ele ele vai lá consegue resolver hoje particularmente nós vamos estar falando de camisas né falhas prematuras em camisas vai ser específicos em camisa vou ler algumas coisas que tem aqui que pode acontecer o que não pode é cavitação vamos falar sobre de cavitação porque acontece né dá alguns que sempre a turma sempre pergunta porque minha camisa do motor tá furada principalmente as que é camisa molhada né que chama que é retirada no caso no 457 né da linha Mercedes e na nós antigamente a gente trocava muito da linha série 10 na Volkswagen também tem mas vamos lá sobre de camisas tem tem algumas imagens aqui as características normais de trabalho né as falhas prematuras em camisa por erro de montagem às vezes a gente por montagem descobre se foi erro ou não tá aqui ó o desenho tá aqui aparência visual indica utilização de cola adesiva que não é no apoio da camisa do bloco não se usa que é uma das coisas que já que isso aí vai causar deformação né deformação na camisa podendo complementar a sua vida útil isso é a ovalização porque aí fica mostrando os exemplos aqui porque o que eu vou mostrar né nem tanto isso é por erro de montagem isso aqui ajuda muito na questão de quem tá fazendo processo de garantia né esse manual esse coisinha aqui é muito bom que você vai saber se foi erro de montagem ou não eu usava muito ele aqui tá visível que foi usado cola a como é que fica quando se usa cola tá vendo tem gente que infelizmente tem gente que faz isso não é pra fazer mas tem gente que faz impressionante como tem gente que faz mas aí usinada e regulagem causa tendo em camisa seca e molhada não é essa aqui que eu quero mostrar isso aqui são quebras que acontecem nas camisas deixa eu ver se tem motivo aqui de causa não não tem não deixa eu olhar aqui mas não é isso que eu quero mostrar ainda não o que eu quero falar é de cavitação que é um assunto que a turma sempre pergunta minha camisa furou furou e o aspecto isso aqui ainda é por erro de montagem tá vendo aí fica mostrando não vou falar sobre isso hoje não pronto cavitação isso aqui pronto eu tenho vídeo aí no canal mas aqui a foto da camisa como é que ela fica contar com processo de cavitação o que é que ocasiona isso mas vamos lá senhores motoristas é aditivo falta do aditivo ou o aditivo não é adequado para marca do veículo a composição também faz isso porque no momento de funcionamento ele cria uma força centrífica laterando criando as bolinhas de ar tá aqui ó eu tenho um vídeo falando sobre isso essas bolinhas de ar vai ficar colada nas camisas oxigênio né fica uma bolinha de oxigênio consequentemente oxigênio vai virar o que? perturbe não tem outra coisa isso aqui ó correção mantém condição normal de funcionamento incompatível com o projeto do motor quer dizer todas as marcas tem seus como todos os componentes do sistema de arrefecimento tampa, reservatório por que tampa? porque tem marca de carro que ela trabalha com pressão no sistema de arrefecimento chega até um bar um bar e meio de pressão já trabalha com pressão mantendo a tampa em ordem boa vai evitar de entrar as bolinhas a mistura do aditivo e trabalhar corretamente a refrigeração do motor né como mangote válvula termostática válvula prestostática bomba d'água e etc por que? tem muita gente que tira a válvula termostática tira a válvula vai ter mostrado que vai fazer o que? a gente diz não o motor vai trabalhar frio vai espelhar a camisa a tendência é espelhar a camisa o motor vai trabalhar sempre desregulado não vai trabalhar na precisão de temperatura de trabalho do motor porque a válvula termostática justamente que é isso para manter o motor trabalhando sempre na temperatura ideal sempre utilizar aditivo que vai impedir de fazer isso nas paredes da camisa sempre usar aditivos inibidores de corrosão e anti congelando é a linha MC trabalha com 50% algumas outras marcas também trabalha com 50% e outras não né sempre leia o manual do veículo para ver se trabalha com 50% bota o aditivo certo que jamais vai acontecer isso aqui pode acontecer mas o risco vai ser bem menos olha a camisa como é que fica é enferrujada por dentro o que que acontece esse aqui é o aditivo no funcionamento não está o ideal ele no momento de funcionamento do motor tem uma vibração um deslocamento de camisa lateral por causa do silêncio que está dando explosão lá é isso que vai criar a bolha e ir criando ferrugem se o aditivo estiver na proporção certa não vai vai evitar bastante para não criar a bolha não criar a bolha de oxigênio tem aqui ó manter o nível de água aguardar todas essas coisas que já estou falando aqui ó já peguei camisa com isso aqui desse jeito ó tá aqui a foto desse jeito quem não quem é mecânica aí que não já tirou a camisa de motor e tá assim corroído consequentemente passa nova para o motor né claro esquentando o carro e outra coisa pessoal quer assistir até aqui pode me levar o print aqui ó dessa tela significa que você assistir até aqui pode ir no meu particular que é e pedir esse manual aqui se quiser esse manual técnico que eu vou mandar para você não tem isso não é é o meu número de telefone tem nos meus vídeos aí pode procurar no whatsapp vai estar por aí se vocês não encontraram chega aqui nos comentários desse vídeo diga ó não achei teu zap que com certeza eu vou botar no seu comentário meu zap viu pessoal isso aqui é só para mostrar como o aditivo é importante como todo mundo já sabe vou até mostrar que também é importante para fazer todos os procedimentos aqui é só mostrando o que acontece em carro que roda sem aditivo ou o aditivo ideal o que é que acontece processo de cavitação aqui são fotos de camisas reais do jeito que elas ficam tá aqui ó essa aqui mas não tá muito boa porque foi aumentada né mas tá dando para vocês verem sempre manter o veículo o aditivo correto é deixa eu ver isso aqui já é outra falha que é a expulsão da trava do êmbolo né que é da camisa aí marca as laterais isso aqui já é outra falha nas camisas quem assistiu até aqui pode pedir o manual no zap que vai ter ele quem já tem tem quem não tem vai ter curta não esqueça de curtir e compartilhar tá aqui ó tem várias coisas falhas prematuras em bronzinas é muito bom mostra tudo aí ó o desgaste prematuro só para você ter uma ideia ó tem a foto mostrando o tipo de desgaste e aqui vai ter ó a causa os danos por fadiga pode ser causada por esforço anormal e cíclico cíclico ou seja picos de carga tem a correção que ele vai mandar então é isso aí pessoal curte compartilha qualquer coisa escreve nos comentários aí deixa teu zap aqui e até a próxima quem deixa o zap você entra em contato e eu lhe dou o manual esse daqui de ficha térmica da Marlen